Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na Armani, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire Lembrando que esse vídeo eu tô gravando pela parte da manhã Agora são 6 horas da manhã, dia 19 de maio E chegou aí as novas pontufinhas E aí eu lhe pergunto, será que 20 reais, 620 diamante É suficiente pra você pegar as novas pontufinhas? Bem, a gente vai tá testando nesse vídeo aqui com uma recarga de 20 reais Ver se a gente consegue pegar as pontufas aí, beleza? Então, bora pro vídeo, já deixa aquele likezão e é isso, bora lá! Tchau! E já entrando aqui no Free Fire, a gente tem aqui o combo triplo Que foi do dia 17 e vai até o dia 23 de maio, né? Onde você comprando um item, você pode ganhar mais dois, mano? Esse evento aqui eu não tentei fazer porque eu tinha muita coisa dele Então, por isso que eu nem gravei dele e nem vou fazer nada sobre ele No evento de recarga que chegou ontem Que é a recarga em ressurreição urbana A gente já vai pegar aqui, a gente fez uma recarga de 20 reais E a gente já vai tá pegando aqui o item que veio aqui Que é dois títulos de diamante, né? E também o gelo, o novo gelo aqui Que é o gelo, é a parede de gel, né? Insurreição, mano Ali é bem bonita ela, tá? Essa aqui é a parede de gel Ó, porque ela fica na mão, fica linda hora, né? Vamos passar aqui ela Já vamos equipar ela aqui, a nova parede de gel Mas o que a gente quer ver é isso aqui, mano Chegou Que é o pacote super mina, tá? Mina não é mina de mina de explodir, não É mina de mulher, pelo visto, né? Então vamos lá A partir do dia 19 de maio A partir de 30 diamantes Você compra as caixinhas E dentro das caixinhas você já pode tá ganhando diretamente já As pantufas Além das dois chinelos que tem ali Um deles, se não me engano, eu já tenho O branquinho eu ainda não tenho Tá? Ele já veio na gringa Mas no Brasil ainda não tinha chegado esse branquinho E aí você pode também tá ganhando os tokens Pra você tá trocando por esses itens Como eu falei no começo aqui, né? Será que 20 reais? 620 diamantes pelo recarga-jogos Dá de pegar alguma pantufa? Bem, a gente vai tá testando nesse vídeo, né? Então vamos entrar aqui Ó, tô com 671 Porque no recarga-jogo Quando você recarrega lá Você ganha um bônus, né? De 10% Então eu tô com 671 dimas E vamos ver que ainda não tem ainda Aqui o bannerzinho aqui Ainda não chegou o banner aqui E aqui é a troca, tá? Quantos tokens precisa Pra gente tá trocando aqui, mano? Tá? A gente vai precisar de 12 tokens, tá? Desse tokenzinho aqui da menininha Da mina A gente vai precisar de 12 tokens Pra tá pegando qualquer um dos chinelos Seja o chinelo branco Ou os chinelos com pantufas, tá? 8 tickets Você vai tá trocando aí pela skin, tá? 12 tickets pelos chapéuzinhos Tubarãozinho E o do elefante Que já vieram também Mas estão de volta aqui, tá? Também tem esse pacote aqui também Que você vai poder tá trocando aí Só que no caso eu já tenho Então eu não sei quanto que custa Pra trocar esse daqui Como eu disse O chinelozinho aqui Eu já tenho esse aqui Beleza? Então vamos já fazer aqui a compra aqui Vamos comprar logo 10 caixas Que vai dar 300 dimas E vamos ver se a gente consegue Pegar alguma pantufinha, tá? Vamos pegar aqui 10 caixas Deixa eu ver Eu tenho um desconto, né? 10 caixas Deixa eu ver se 20 caixas Eu tenho desconto Vai que o desconto fica maior, né? Ó, pra ter um desconto de 100 dimas Melhor comprar logo 20 caixas Então vamos comprar 20 caixas E vamos ver se a gente consegue pegar Já vamos abrir já As 20 aqui Opa, já ganhamos alguma coisa aqui O que que foi? Ganhamos o Eu acho que é o cabelo Não, é o sapato que a gente ganhou aqui Esse sapatinho Ganhamos aqui 3 tickets Ó, já ganhamos a branca aqui Tá? A branca aqui já conseguimos pegar Vamos dar um ok aqui Vamos ver Pegamos outra pantufinha Olha aí, mano Com 500 dimas Já pegamos dois chinelos E mais tokens Ia pegar esse outro sapato Mas já tem E mais tokens aqui Então vamos ver o que mais Opa, ganhamos mais alguma coisa aí Dois chinelinhos já foi Agora a gente ganhou o cabelo Dessa skin feminina E ganhamos mais o que aqui Com 500 dimas Ganhamos o rosto, né? Que é o óculos Vamos ver aqui o que mais Foi isso Ó, o cabelo O óculos E mais 5 tokens aqui E mais um token aqui Mas a gente conseguiu ganhar aqui Com 500 dimas A gente ainda tem 100 dimas Deixa eu ver aqui O que que ele já pegou Ó, já pegamos aqui Isso aqui Isso aqui falta Essa pantufa aqui Tá, fica a pantufa Amarelo E também falta a pantufa Panda E eu ainda tenho 171 dimas Então ainda dá de comprar Ainda algumas caixinhas aqui Se não me engano 4 caixas Eu acho que dá de comprar Que dá 120 Beleza Vamos pegar aqui As mais 4 caixas Eu acredito que agora Só vai vir token Mas vamos abrir então Exatamente Só vinha token Eu sabia que vinha só token Ainda dá de pegar mais uma Vamos abrir aqui Opa, ganhamos o que? A parte da skin A parte superior da skin A blusa O peitoral da skin Né, feminina Ok Beleza Agora acabou meus dimas Só fiquei com 21 Então eu gastei 650 dimas Com 650 dimas Eu consegui pegar aqui Um chinelo branco Esse aqui eu já possuía O chinelo A pantufinha Urso vermelho A parte do cabelo A parte do óculos E a parte Do peitoral de cima E o sapato Só faltou a calça Pra completar a skin Feminina completa Beleza Mas agora a gente tem Os tokens também Vamos ver quantos tokens A gente tem A gente tem 23 tokens Vai dar de pegar Outra pantufa E Mano Por mais um token A gente pegava Mais uma pantufinha Cara Que zerava as pantufinhas Mas vai ficar pra frente Essa caixa aqui Vamos ver até quando Vai essa caixa Deixa eu ver se tem ela Já aqui Aqui ó Essa caixa não tem data Tá? Mas provavelmente vai ficar Um bom tempo aí Então vai dar Da gente tentar pegar Depois ela Mano Tá? Então é isso Mano Vamos trocar logo aqui Vamos trocar Então pelos Chinelos Porque eu não uso Skin feminina Então vou pegar As duas pantufinhas E depois pra frente Sei lá Eu tento pegar A calça Porque eu não uso Skin feminina Então vou pegar As pantufas Então com 600 620 dimas Foi a recarga De 20 Ixi Não deu de pegar Se não Faltou um token Não dá Preciso de um token Pra pegar A última pantufinha Então eu só não Como eu já disse Eu já tinha Essa skin E já tinha A do chinelo Então com 620 dimas Eu consegui pegar O chinelo branco Consegui pegar Esse aqui O ursinho vermelho E também O urso amarelo Beleza? Além da cabeça Do cabelo Dessa skin Espírito Urbano Do óculos Que é a máscara E também O peitoral E o sapato Beleza? Essas outras Aqui eu já possuía Não ganhei Então foi isso Que eu consegui pegar Aí você comenta aí Pra mim Se tá fácil Ou não Se você já conseguiu Pegar ou não Uma dica importante Pra quem tá assistindo O vídeo até o final Galera É sobre este evento Que tá aqui Que faltam 6 dias Pra tá acabando ele Nesse evento aqui Galera Você pode tá conseguindo Muito ticket diamante A prova disso Eu vou tá mostrando aqui Pra vocês Quantos tickets diamante Eu já consegui Neste evento Tô com 267 tickets Desses 267 251 tickets Eu consegui ali Fora os que eu já consegui Pra girar aqui Que eu girei Acho que uns 50 tickets Pra conseguir pegar Esse aqui feminina E ainda tô com 250 Então no mínimo Eu já consegui 300 tickets diamante Somente neste evento Aqui que é conseguindo Esse token aqui Pode ver que meus personagens Estão tudo level 10 10, 10, 10, 10 E eu tô fazendo direto Direto Porque quando você faz Aqui mano Você vai ganhando Esse token aqui Na partida Você vai localizando Ele vai achando Você ganha ele No técnico O técnico FF Você pode comprar Você pode comprar No battle royale Contra squad Gladiadores Tudo isso aqui Isso é onde você ganha Ele tá E o que você faz Com esse token Depois que você ganhou ele Você ainda tem As recompensas de meta Que você vai tá ganhando Aqui esse outro tokenzinho Tá E quando você ganha Aqueles token Você gira aqui E ganha esse token aqui Que é o token mundial de centosa Com o token mundial de centosa Você fecha aqui E você vem aqui Loja de trocas E aqui tem ticket diamante Pra você tá trocando É infinito Você pode trocar aí Quantos você quiser Então por isso Que eu já tô com mais de 250 Já peguei mais de 300 Tickets diamante Aqui E vai pegando galera Por quê? Porque a próxima Incubadora Chega a Incubadora não O próximo diamante royale Ele vai chegar aqui Em 5 dias Certo? E esses tokens aqui Eles tem validade De 43 dias Então vai dar pra você Pegar o próximo Esse diamante royale Caso você ainda não tenha pego Você vai conseguir pegar ele Você vai pegar o próximo E o outro ainda Tá? Porque ele não fica Mais de 30 dias O diamante royale Então vai dar pra você Pegar Zerar 2 Diamante royale Brincando Fácil Fácil É só você Jogar e pegar os tokens Beleza? Dica dada Deixa o likezão Se inscreve aí E ativa a notificação Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou o Mapão Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos curiosos E eu ó Fui Amém E aí E aí E aí Tchau.